Bom, então nós vamos fazer assim, quero o Beto ali no fundo, quero o Beto ali no fundo, 6kg, eu vou sair lá de cima, vou pegar ele lá no fundo e vou tentar caminhar o máximo possível nessa piscina segurando ele. Beleza, deixa eu levar ele lá, eu vou pular e já vou pegar, entendeu, vou pular de pé, é, então vai. Olha o bichinho aqui. Olha o bichinho em baixo. Então vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que tá pesado. Vai lá, vai lá. E agora? Faz a volta. O que eu vou fazer? Faz a volta, sei lá. O que eu vou fazer? 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 É uma brincadeira legal. E perigosa, hein? Não façam isso sozinhos. É demais. Não façam isso. Olha lá. 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 Olha lá.